A deputada estadual Débora Almeida, convida. Nessa sexta, 24 de maio, inauguração do açougue público e assinatura de ordem de serviço da doutora do Agreste. Trecho São Bento do Una, com a presença da nossa governadora, Raquel Lira. Um grande gesto do governo do estado nas ações que beneficiam a nossa gente, em um grande momento para São Bento do Una. Nessa sexta, 24 de maio, a partir das 4 horas da tarde, inauguração do açougue público e assinatura de ordem de serviço da doutora do Agreste. Trecho São Bento do Una, com a presença da nossa governadora, Raquel Lira. O novo açougue público trará mais qualidade e segurança para nossos alimentos, beneficiando toda a população. E com a doutora do Agreste, garantiremos água de qualidade para todos, fortalecendo o desenvolvimento de nossa região. O evento acontecerá ao lado do açougue público. A presença de cada um sãobentense fará a diferença nesse importante ato. Deputada estadual Débora Almeida, a voz do Agreste. Música